Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 367 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebello como sempre abrindo alas e essa semana vamos estripar o UFC 285 analisar cada detalhe desse grande pay-per-view do próximo sábado tem John Jones voltando valendo o cinturão peso pesado Valentina Tchavichempo defendendo Chavka Trakbonov Bolnikol entre outras estrelas e estamos aqui que milagre que milagre com time caseiro completo completo por poucos minutos né porque as pessoas têm mais o que fazer do que participar desse programa humilde xexelento então é 15 minutos aqui 20 minutos ali lidando com estrelas né pessoal o único mulambo agora sou eu e começo com ele Lucas Carrano direto do Bahrein Lucas Carrano que eu acabei de receber uma crítica no sexto round Carraninho e o rapaz dizendo que o nível dos meus textos caíram muito desde que você saiu então por favor volte para escrever os meus contextos Carrano tá porque é coisa fala Renato amigos do sexto round pois é descobriram que eu era seu ghostwriter né passaram o público não perde nada Renato você achou que as pessoas não iam notar que eu ficava lá escrevendo os textos feito louco para você e isso é o único porão da minha casa né me alimentando lá tinha três bolachas creme cracker para comer de manhã duas à tarde e uma fruta da temporada à noite era isso e era alimentação mas enfim o pessoal percebeu tá difícil realmente manter e a sorte é que ainda a inteligência artificial ainda tá meio que ignorância artificial né porque aí não dá para produzir textos com a qualidade ainda mas vai chegar lá o pessoal fica tranquilo que o chat EPT tá tá indo muito bem eventualmente aí o Renato vai ter textos incríveis escritos pelo computador que ele vai poder escravizar aí também vai ficar tudo tranquilo e Carrano como está a vida no Bahrein moleza né quase não trabalha aí molezinha pô cheguei de tá a gente teve um seminário né na verdade não era um seminário era uma conferência que aconteceu em Bahia lá na Indonésia e eu fui para lá na quarta-feira passada cheguei aqui domingo três horas da manhã dez horas tava batendo cartão já cara é desse jeito domingo aqui é dia útil né não é na sexta e sábado que é folga já consideraram que a minha folga tinha sido a três horinhas que eu pude passar na praia lá então tá danado já estamos direto aqui mas também não tem muito o que reclamar não tá tá legal o clima ainda tá bom ainda não tá tá no inverno aqui 18 grauzinhos então tá vai ser pior quando for isso só que com 45 graus no verão né e temos ele aqui o 01 do MMA o nosso querido galã de Niterói que também tá no caos né mudança para São Paulo crianças pequenas matriculadas em escolas wi-fi da casa que não funciona a obra não começou ainda como vai essa vida de transição André bom pelo meu áudio no podcast de hoje vocês podem perceber que as condições aqui não estão ideais para a prática do do trabalho podcasteiro né então um bom dia para todo mundo estamos aqui como você bem disse no meio aqui no olho do furacão uma confusão louca mas o importante é que a família está unida estamos todos juntos então todo mundo com saúde então tá tudo certo já já me instalando aqui aqui em São Paulo e feliz de estar aqui próximo do trabalho criança matriculada como você disse só alegria meu camarada trabalho tá maravilhoso feliz espírito leve pô bom demais só tá faltando só tô sentindo falta de treinar cara porra tô sem treinar jiu-jitsu um tempão mas pô a notícia boa que eu vou treinar na academia de Mr. Demi Maia aí porra eu tô tô bem demais né que maravilha o André o pessoal já tá percebendo na transmissão do fight pass que tá criando o segundo queixo né mas tá engordando mas vai vai emagrecer vai voltar a treinar e vai como por isso mesmo então né André eu fiz uma provocação não levei a sapatada de volta não cara hoje rapaz hoje hoje eu sou um homem maduro se fosse alguns anos atrás eu quebrava teu nariz na cabeçada mas hoje em dia eu tô um cara tranquilo será que tá relaxado que o trabalho tá legal já se largou no ansiolítico porque a realidade é o contrário André não de jeito nenhum aqui trabalhamos com com medidas naturais e e yoga e meditação nada disso a medida natural que o André faz todo dia para relaxar e diminuir a ansiedade ele acorda de manhã pega o app do banco dele senta lá tranquilão rola as três páginas de extrato e aí porra não tem preocupação que cola não não irmão essa piada seria mais engraçada se você ainda tivesse em divinópolis ganhando em real mas você no bar ganhando em dólar essa piada é de rico para rico né fica estranho né bom vou começar aqui de cima para baixo com as lutas principais que o Lucas Carrano agora é um homem ocupado ele diz que hoje essa ele teve a a a pachorra de dizer André que tem nove minutos para o podcast essa semana né então vamos falar de John Jones versus Cyril Gani Carrano você é um cara que sempre bateu na tecla aqui no seis rounds que John Jones é o maior da história do MMA só que não luta há três anos vai pegar um peso pesado natural um cara atlético peso pesado um cara nocauteador inteligente baita kickboxer e nunca lutou nessa divisão ele vai estar lutando com uma mochila aí de gordura e massa muscular que ele nunca lutou na vida um sobrepeso você acha que vai dar bom para o John Jones você acha que essa esse bait aí do do Cyril Gani dizendo que não treina a luta agarrada fora de campo e que é preguiçoso é armadilha é isca ou de repente não tem jeito ele vai entrar no salame mesmo então Renato é eu realmente acho o John Jones o maior lutador de todos os tempos e se fosse uma luta de retorno dele na categoria dele por mais que a gente tenha visto ele passando né por dois perrengues aí nas duas últimas atuações eu confesso que não me pegaria tanto no sentido de ficar interessado mesmo de achar que a luta vai ser maneira de ficar curioso para para ver o que vai acontecer porém as circunstâncias dessa luta contra o Cyril Gani fazem com que ela seja de fato muito atraente e deixa essa dúvida né a gente sempre fala isso aqui não custa repetir ninguém quer ver baralho de carta marcada ninguém quer ver uma luta do John Jones contra o sei lá o Dominique Cruz sabe você sabe o que vai acontecer é você quer assistir uma luta que você tenha um interesse ali que haja uma possibilidade de qualquer resultado acontecer nem que seja um único caminho que você fica esperando e nessa luta a própria situação do John Jones a estrear na categoria nova tudo isso que você citou e obviamente o estilo do Cyril Gani que é um cara que também é muito alto ele não é obviamente né um cara tão ele é mais forte do que o John Jones naturalmente por conta de tudo isso deve apostar bastante nessa força mas também tem o estilo elusivo movimentação é oriundo da luta em pé e tal isso dá um tempero todo especial para o combate com relação a essa frase do Gani para não deixar sem resposta isso é uma das maiores cachorradas que eu que eu me lembro de ter ouvido nos últimos tempos Sério não acredita não porra bicho eu tava vendo o countdown ontem ele só tava treinando luta agarrada porra a não ser que ele aí ele esqueceu de combinar com os caras que tava filmando lá velho porque assim ele contou a mentira e esqueceu de combinar com a galera que tava filmando é óbvio que aquilo ali é um recorte mas nesse recorte eles pegaram ele treinando pra caramba luta agarrada o Fernão Lopes né que é o técnico dele e também líder da equipe empresário tudo mais falando sobre o Fernão Lopes não é o treinador do Fluminense é o esse é o esse é o Fernandinho é o rei do tic tac brasileiro entendi para o Cláudio Lopes que era aquele centroavante da Argentina e o o Fernandinho são os pais do Fernão Lopes da academia pode procurar depois no Google aí que você acha mas engravidou quem quem foi a esposa no caso alguém ia finalizar o outro lado deram conta finalizar acabou que a gravidez masculina aí da história ferrou um palpite aí em vez da gravidez bater no Rodolfo Vieira bateu no 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 Fernand lá é por isso que o podcast é líder de audiência né porque somos único os únicos que fazemos esse tipo de patifaria no mesmo no meio de uma análise de luta né e era pra ser sério né mas basicamente é isso cara ele falou como pelo passado e pelo histórico que o até a forma como o o Gani chegou lá na na MMA Factory né lá em Paris eles basicamente focam o treinamento dele em luta agarrada e não tanto de uma forma ofensiva como deu pra ficar claro na na luta contra o Francis enganou mas principalmente nessa troca de força que é o que o John Jones obviamente vai tentar explorar né essa cinturada ele é muito bom nesse tipo de 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 queda e o Sirio Gani dificilmente tem técnica pra resistir vai ter que buscar ali uma forma uma fazer basicamente um treinamentozinho bem perfeitinho pra pra se defender só do que o John Jones trouxer pra mesa porque não dá pra compensar aí 20 25 anos de de diferença de gabarito aí dos dois nesse nessa área do combate não André aí aí Sirio Gani tá tá mandando caô tá querendo ludibriar que é preguiçoso ele não tem cara de ser preguiçoso não né tá querendo enganar a gente ou é verdade John Jones vai botar para baixo correr para o abraço olha só acho que tem duas coisas que a gente pode tirar daí primeiro como diz meu amigo Thales Leite ex UFC a vida é um blefe então eu tô junto com o Carrano eu acho que isso é um blefe né uma jogada dele pra poder tentar ludibriar o amiguinho e outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o John Jones e o que o John Jones costuma fazer é te vencer onde você é melhor então não se espantem se o John Jones no início principalmente transformar em uma luta sangrenta de kickboxing onde ele vai botar uma bolha de ar no cérebro do do Gani tipo assim ó te bato bater nele cinco rounds assim ou tentar né mas ele consegue você acha que ele é tecnicamente bom pra isso vencer o Gani em pé o John Jones acho claro que acho acho gente é o John Jones vocês estão esquecendo quem é o mas ele é maior né duvido não André dele fazer isso mas o risco que ele tá conseguindo aqui não é igual no meio pesado né uma patada do Cyril Gani não é a mesma coisa de uma patada de qualquer talvez tirando o Anthony Johnson aí de ninguém dos 93 quilos tudo bem mas a gente tá falando com um cara que tem um ego meu amigo do tamanho do Empire State cara mas o ego dele não vai vai levá-lo pra cova? não sei sabe qual é a graça disso tudo é que a gente só vai saber disso no sábado quando ligar a televisão e ver a luta dos dois isso que é maravilhoso quando a porrada comer mas eu não excluo essa possibilidade do John Jones querer trocar com o Cyril Gani pelo menos por algum tempo e assim bater machucar e aí depois botar o plano dele de derrubar claro que corre o risco mas eu cara em se tratando de John Jones eu não duvido de nada para o bem e para o mal inclusive não duvido se der alguma merda nesse meio do caminho no caminho entre o hotel e a arena e a luta não acontecendo sério mesmo eu só acredito no caminho do hotel ele agrediu uma moça de vida difícil? sei lá bicho ele ligar certo lado errado e falar não vamos aqui não entra ali naquele entra no cassino não vamos lutar sei lá mas assim eu não duvido de nada do John Jones é o melhor de todos isso é um cara sinistro o melhor que eu já vi na minha vida e eu acho que vai ser um luta o André está preocupado do John Jones fazer que nem a professora Santana da novela e começar a beber os vídeos de shampoo de perfume no quarto porque está em crise de abstinência é sei lá o André imagina no Fight Pass no próximo sábado tendo que anunciar que Alex Agraça e Valentina Tchernko é a luta principal como na semana passada no sábado passado dois dois no semana seguido né é exata pô cara Deus queira que não tomara que não que porra essa luta é muito 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 aguardada né é um pouco mais aguardada do que Krilov e Spen né senhor um pouquinho né mas aí pergunta pra vocês algum desfecho deixaria vocês chocados tipo ganhe nocaute em 30 segundos ou o John Jones John Jones bota pra baixo fácil mete o cotovelo e acaba a luta em 30 segundos alguma coisa deixaria vocês chocados? se o Gunny finalizasse o John Jones isso me chocaria ah tá é mas é improvável né é só isso ou de resto qualquer resultado pode acontecer é vamos cara eu ficaria assim ó eu entendo que a finalização do Gunny obviamente seria o cenário entre todas as coisas que podem acontecer é a mais absurda né dentro dessa luta acho que não tem possibilidade tem pode botar uma mão ali acabar balançando o cara nunca tomou um pancadão no peso pesado e tal e acabar sobrando dando uma mobeada ok mas tirando isso pra falar dos resultados que são possíveis mas se o John Jones vencesse muito rápido eu ficaria surpreso também porque não é característica dele nem na categoria de baixo ele sempre foi um cara que por mais que ele tenha vitórias no primeiro round no segundo round também ele sempre é um cara de dano muito acumulado né e ainda bem que eu falei dano muito claro né porque senão foi dano muito acumulado enfim ele é um ele sempre foi um ah cara não levanta essas bolas segunda semana no Bahrein ele vai dando cada vez mais pinta hein André olha eu falei isso do John Jones cara ele é que é o dano acumulado enfim ele mas enfim o ponto é esse é que ele é sempre mesmo a finalização dele sobre o Vitor foi graças a acúmulo de dano o a vitória sobre o Lioto fora e fora todas as outras é que foram na decisão eu ficaria muito surpreso se viesse uma vitória extremamente rápida não acho impossível mas dentro dos cenários que são mais prováveis pra gente não ficar muito no óbvio aqui essa seria uma que me deixaria com os olhos bastante arregalados olha acho que todo mundo tá aguardando muito né 10 anos que o John Jones disse pela primeira vez que iria pro peso pesado talvez aí fora o McGregor é a chance do UFC capitalizar com um lutador né uma grande estrela criando rivalidade de repente trazendo um enganou de volta mais pra frente vamos ficar bem de olho mas esse card pessoal ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis sete lutas excelentes abaixo de John Jones e Sirio Gani vou citar aqui pra vocês Vivi Araújo contra Amanda Ribas lutão Derek Bronson contra Dricos Duplessis lutão Cody Garbrandt contra Travis Jones né o Cody Garbrandt ex-campeão sempre interessante Bo Nicol no card principal contra o Jamie Pickett Bo Nicol 3-0 né o fenômeno do wrestling americano Matheus Ganrot pegou a luta em cima do Lassi contra o Jalim Túnia substituindo quem que ele está substituindo? Dan Hooker Dan Hooker exatamente e aí Geoff Neal contra Chavkat Rakmonov luta importantíssima até 77 quilos e Valentina Tchavtchenko contra Alexa Graço Valentina e Alexa Graço tem alguma graça André ou a graça está na graça palmas palmas por isso eu aqui quero deixar claro para o amigo que escuta o podcast que fui eu que escrevi esse roteiro desse repleto dos trocadilhos é verdade e você vê que é bem diferente do que o Renato tem feito nos últimos dias não não eu acho que não dá para graça não acho que sendo assim direto e reto acho que vai ser mais uma que vai bater no topo da montanha e vai voltar eu ficaria mais chocado se a Alexa Graço ganhasse da Valentina Tchavtchenko do que se o Ciro Gunn finalizasse o John Jones sinceramente a Alexa Graço é uma boa lutadora mas ela mostrou muita fragilidade no jogo dela e pô para ganhar da Valentina ela tem que bobear e nossa essa é daquelas esse é aquele tipo de luta que eu falei a gente pode lembrar dela daqui para frente porque pô foi o dia que a Valentina foi destronada etc e tal mas a antecipação nessa venda prévia é de uma porra um massacre unilateral é difícil até de ficar animado para um combate desse pois é André as três derrotas que a Graço tem na carreira são para três grapplers ela perdeu para Felice Heerig além da Tatiana Soares e da Carla Esparza é aquela luta que a Valentina é melhor em pé e se quiser botar para baixo e se bobear sobra também ou estou maluco a Valentina é um amplo favorito em todas as frentes em todas as instâncias nesse combate contra a Graço agora vocês podem me julgar não sei o que o Carrano acha disso deixa eu passar a bola para você Carrano não sei o que você acha disso mas pelo que eu vi da Tatiana Soares sábado agora voltando é uma que se continuasse nos 57 quilos ela já disse para voltar para o Palha é uma que daria daria caldo daria pano para a manga e trabalho para a Valentina com aquele jogo ali não é não? cara pois é eu vi a luta porque estava bastante ansioso até para a volta da Tatiana Soares é uma pena foi completamente amaldiçoada por lesões e problemas físicos ao longo dos últimos anos praticamente não lutou fez essa luta com 57 quilos por uma questão circunstancial porque estava voltando de um hiato muito longo mas eu concordo com você valeria manter essa carta na manga porque pelo menos ela traz algo para a mesa que pode oferecer risco à Valentina eu confesso que não acharia um absurdo a Tayla ter batido a Valentina naquela luta inclusive tem uma questão de julgamento que a gente falou que inclusive recentemente foi julgado ao contrário fizeram que o round que a Tayla passou nas costas mas não estava muito ativo eles acabaram dando esse round para a Valentina aquela coisa existe um viés ali em favor de quem já está com o título enfim tudo mais mas tirando a Tayla nessa luta específica que ela fez é preciso algo muito sobrenatural e assim você tem que ser muito acima da média para poder superar a Valentina e que é uma judoca muito boa que tem a trocação que dispensa comentários é difícil achar muita brecha ali para jogar a Amanda que venceu a primeira mais tranquilo a segunda também comi um pouco de abamaçou já mostrou isso amplamente considerada melhor de todos os tempos e passou um perrengue desgraçado não teria realmente que ter algo assim sobrenatural pelo menos mas eu ainda acho que a Tatiana Soares poderia fazer frente mas entraria ainda como zebra seria um bom nome não sei o que você pensa não sei se você acha que tem um caminho ali muito fácil para ela mas eu acho que assim você chegaria como zebra mas seria uma luta que eu acharia mais interessante do que por exemplo essa da graça que eu acho que pô cara sem graça a gente fala isso para queimar a Íngora sem graça então sem gracinha preciso de um roteirista está vendo que já não tem mais o pão está ruim está ruim está ruim André uma dúvida aqui você sempre também foi muito entusiasta do menino chave 4 Raik Monov não tem como não ser né André 16 vitórias 8 nocautes 8 finalizações já com os pés dentro do UFC pô pelo menos há 4 lutas mas ele vem de um evento grande na Rússia que é o M1 Challenge que ele nocauteou todo mundo ou finalizou como sempre faz não dá para esperar ele é muito grande para a categoria muito completo e vai pegar um desafio duro que é o Geoff Neal nocauteador brabo venceu Santiago Ponzinib nocauteou Vicente Lu que não é molezinha mas Raik Monov é o favorito né é eu concordo contigo e o que me espanta um pouco no no Shavka eu não vejo brecha no cara esse é o lance eu vejo ele errar pouquíssimo quase nada então isso espanta um pouco quando você vê um cara que tem aquela presença que ele tem que é um cara faz aquela tese do monstros não falam o cara não fala inglês silencioso aquela cara introspectiva grande para a categoria e com esse cartel invejável e que quando está ali lutando o cara praticamente não erra e esse jogo do MMA ele é um jogo de quem erra menos então se você erra pouco a chance de você ganhar é grande eu acho que contra o Geoff Neal que é um cara que tem a mão pesada o cara tem nove nocautes de 15 vitórias mas eu não vejo uma frequência boa para o Geoff Neal claro que veio de vitória sobre o Vicente Lu que o Ponzinib como você falou está em uma boa fase mas eu acho que é o claro é o claro casamento do lobo novo do leão novo ali faminto para essa troca de guarda com o Geoff Neal que é um cara que pouco se apresenta inclusive pouca gente aqui do podcast não vou dizer pouca gente que a galera aqui é hard mas com certeza algumas pessoas aqui da nossa audiência nem conhecem o Geoff Neal de tão pouco que o cara luta então eu acho que sou mais o Chave Catnessa e eu vejo esse cara disputando o cinturão não vai demorar muito ele tem frequência baixa mesmo lutou uma vez em 2022 uma vez em 2020 mas assim ele por exemplo parou o wrestling do Belal Mohamed ele nocauteou o Mike Perry e o Vicente Lu que são porradeiros ele não é tão completo ele não tem o jogo do Hakimonovi claro eu só não acho que ele é essa carne assada que tem gente que acha que o Chave Catnessa vai cumprir tabela não é bem assim de jeito nenhum simplesmente o cara é o sétimo do ranking ele está à frente do ranking inclusive que o Hakimonovi é um cara muito mais experimentado experiente já tem muito mais tempo de queijo ali dentro do UFC de jeito nenhum é mas se você botar ali armas contra armas eu não vejo o Geoff Neal com o jogo por exemplo para brecar essa subida do Hakimonovi eu acho que para brecar o Hakimonovi a gente tem que olhar para cima aí é só aqueles caras que estão na nata ali para mim é do do Gilbert Durinho para cima é top 15 top 5 aliás é Durinho Belal Kimaev Colby Camaru e Leon eu acho eu acho o Hakimonovi mata o Belal ele estrangula o Belal já estrangulou o Belal não não nem conheço o Belal nunca nem vi e aí eu queria falar também André do Bo Nicol porque acho que pouca gente tem tanta expectativa em cima como o Bo Nicol porque se você olhar para o currículo dele no wrestling em 4 anos na universidade ele foi tricampeão da primeira divisão da NCAA uma vez vice é um currículo assim para o pessoal que não acompanha muito o wrestling é comparável ao Keel Sanderson que é o maior wrestler da história do colegial americano que é tetracampeão da primeira divisão da NCAA ele foi o melhor do mundo sub-23 ele foi campeão nacional ele ganhou 3 Big Ten Championships que é um encontro muito importante no wrestling americano ele não esteve nos últimos jogos olímpicos porque ele perdeu uma luta muito parelha muito apertada para o David Taylor na final da seletiva americana e o David Taylor foi o medalha de ouro nas olimpíadas de 2020 então assim é um cara que já está treinando aí há 3 anos jiu-jitsu o jiu-jitsu dele a gente viu pelas finalizações não é jiu-jitsu de iniciante as transições e tal deu knockdown nas lutas que fez assim o potencial do Bonickel é uma daquelas coisas assim absurda não tem teto e vai pegar um rapaz que está prestes a ser demitido 4 derrotas em 6 lutas ah deram um cara aí para o Bonickel é mas ele tem 3 lutas profissionais você espera muito do Bonickel ou de repente vamos com calma que está iniciando a gente já viu o trem descarrilhando parecido é assim primeiro que wrestling não é MMA ponto né 3 lutas ah porra um monstro peraí peraí ele lutou com John Nolan no IFC lutou com Zachary Borrego e com Donovan Beard ambos no Contender Sears então assim ainda não me disse nada me desculpe não me disse nada no MMA essas 3 lutas aí já está falando em finalizar o Poitão então cara eu acho que peixe morre pela boca e língua é bom com batata já dizia minha avó eu iria com calma cara não é porque o cara é super credenciado no wrestling que ele vai ser o próximo campeão peso médio do UFC sabe acho que a gente tem que ir devagar luta a luta eu acho que fala muito pro que mostrou e eu não gosto desse caminho da falação é um gosto meu acho que você tem que provocar tem que pedir luta sim mas aí você com porra lutando no Contender Sears nem estreou no UFC ainda pedindo falando que vai bater no campeão acho que tem que ir com calma entendeu não falou que vai bater não falou que é luta fácil pra ele porra é muito pior do que vai bater né porra mas assim eu tô curioso pra expectativa eu acho que ainda é um teste escolheram um cara na medida pra ele botaram um cara 13 e 8 como você disse que tá prestes a ser demitido mas é um cara experiente é um cara experiente é um cara com muito mais lutas que ele três vezes mais lutas que ele quase então eu tô curioso pra ver o que o senhor Nickel vai trazer pra gente possivelmente esse cara não tem nenhuma defesa de queda o digníssimo Jamie Pickett mesmo se tiver é difícil parar né a gente tá falando de um cara que poderia ser campeão olímpico é nesse patamar duas lutas que eu acho curiosas aqui pra mim é o Jalim Turner contra o Matheus e o Ganrote porque mudou completamente o adversário pro Jalim Turner o Don Hooker strike defesa de queda problemática e o Ganrote é um puta de um grappler né Raskler a faixa preta de jiu-jitsu pô já lutou a DCC e tal e o Jalim Turner é muito grande 1,90m pra peso leve a tarântula vem de 5 vitórias consecutivas finalizou um striker na última rodada o Brad Riddle ia pegar outro striker que inclusive treina com o Brad Riddle né e agora vai pegar um puta de um grappler né você acha que é pior pra ele porra com todo respeito eu acho que o Jalim Turner se ferrou nessa cara pô eu acho que o Dan Hooker tava na medida pra ele apesar de estar abaixo que ele no ranking mas era um lutador que tem um certo nome vai pegar o Gamro cara que eu acho porra pedreiríssima pedreiríssima o Gamro porra duro pra caramba se o Gamro tiver bem treinado né é verdade tem esse ponto né ele vai e assim pro Turner é aquilo ele pegaria o Hooker abaixo dele no ranking vai pegar o Gamro que tá acima né sétimo colocado então e não tá vindo de camp né lutou tem já tem pouco tempo né foi contra o Darius última luta do Gamro foi isso foi perdeu perdeu então tem esse ponto né a favor do Turner e vamos ver cara mas assim com certeza pegou um cara muito mais difícil porém se ganhar né Renato dá aquele salto gostoso né cara aí ele escreve o nome dele de vez na categoria peso leve e o Gamro cara porra ladeira abaixo né bicho porra luta eu tô contigo cara é uma luta que eu tô também curioso pra ver cara muito por conta desse casamento de situações dentro da categoria é e uma típica troca de guarda a gente vê em Dricos Duplessis contra o Derek Bronson né é o décimo do ranking que é um cara ainda é jovem 29 anos o solo africano contra o Derek Bronson que é o quinto com 39 anos e que já tinha dito que ia se aposentar mudou de ideia agora não vai se aposentar mais é se o Duplessis dá um sapecão no Derek Bronson e ele é favorito para isso a gente vai ter um top 5 muito interessante no peso médio com Poitain Adesanya Robert Whittaker Dricos Duplessis e Marvin Vettori e Canoniê cara aí você tira o campeão borrachinha também tá ali perto é uma renovação legal hein André muito cara a gente cantou essa pedra um tempo atrás né em podcast aí que a gente gravou a gente incluiu o Sergipano nessa nossa renovação que dor hein André que dor hein foda foi foda mas cara luta é isso né cara e o Brandon Allen mostrou o valor né cara lutou pra caramba matou o jogo e é outro que tá chegando forte é outro que vai tá daqui a pouco pode ser que ele pegue o lugar do André aqui no ranking é outro que vai tá brigando pra chegar nesse nesse topo bicho e ainda tem a subida do Kimaev cara o Kimaev vai pra 84 olha que olha que topo de montanha nos 84 quilos cara sinistro meu irmão sinistro ainda tem outros brasileiros chegando aí o Borralho a galera né cara o Blindado voltando pô muito bom cara e eu acho o Duplessis um lutador exuberante cara gosto de assistir porradeiro agressivo e eu acho que vai vai dar aquele salto ali de décimo pra quinto o Derek Brunson já não tá nessa fase mas também não é não é molezinha não é carne de jeito nenhum não é carne assada mas é um casamento que eu acho que é ruim pro Brunson eu acho que é ruim acho que o Duplessis tem tudo pra nocautear o Derek inclusive é verdade e a gente o Brasil a gente tava tão animado com o Brasil no peso o Matthew já deu né Robocop Muniz e o Borrachia pode sair pode ter um baita ducha de água fria vamos ver mas assim tem o Caio Borralho que tá com luta marcada contra o Mihal é o Hulk que venceu o Robocop tem o Hulk que venceu o Robocop exatamente que é outro brasileiro que tá subindo e tem a volta do Bruno Blindado o Blindado vai voltar que é um cara que a gente tem sempre que apostar as fichas ali que é um cara muito experiente muito duro e assim derrotas e vitórias fazem parte né Renato a gente não vai a gente fica nessa mas porra não vai ganhar sempre né vai perder vai ganhar normal exato deixa eu ler algumas opiniões aqui dos membros do canal os Rushers All American rapidinho pra gente embalar esse podcast ó o João Ferreira tá dizendo aqui desafio do Jones por ordem de dificuldade um se manter longe se manter longe de problemas em Las Vegas antes da luta a gente cantou isso já dois não ser preso depois da luta três bater no Gunny sábado pô bater no Gunny é o mais fácil o Peter Gamer mais uma vez nós sendo privilegiados ao ver um dos maiores de todos os tempos lutando é aquele negócio né não tem muitas rodadas pra ele então aprecie se você é fã do John Jones o Felipe Caldas nem sabia que ia ter outras lutas já decretei feriado nacional lá em casa na madrugada de sábado pra domingo pra ver a volta dos cotovelos de John Jones pô e esse caso tá maravilhoso hein pode assistir mais cedo pode pode conectar lá a partir de sete e meia da noite que a gente já vai tá no ar Felipe Silva Rakmonov é um monstro ninguém para esse homem com setenta e sete quilos engraçado André que eu tenho um vídeo do do Hansat Kimaev na Tailândia que ele tá lá aí o rapaz falou nome de lutadores nome de lutadores ele respondia com uma palavra aí ele fez a promoção dele né tipo Kobe Covington palhaço Leon Edwards luta fácil Poitain menino menino medroso alguma coisa assim aí o cara falou Rakmonov ele põe um lutador é não esse é diferente tem uns caras que são diferentes né tem uns que a gente bota a estrelinha ali de diferente e o chave que a tia é um desse Diego Polly bate na madeira Diego Polly doping de Jones descoberto na sexta malhadinha convocá-lo de última hora e bota o Gani pra baixo mais uma lenda do peso pesado brasileiro é consagrado o Dana White só pra deixar claro ele disse que tem um lutador de sobreaviso tá alguém que vai lá bater o peso um substituto ele não quis Francis enganou ele não quis revelar quem era mas vai ter alguém sim caso o John Jones sucumba para Las Vegas né Cleo Lima a grande pergunta pra mim é se o John Jones realmente tá afim falar é uma coisa mas apresentar resultados tem alguém que John Jones não apresentou resultado então André? é pois é Felipe Prado Jones me parece lento e enferrujado nos vídeos de treino mas é é difícil duvidar dele assim é peso pesado né gente ele tá 15 pesados mais leves os adversários também não são o Lioto Machida e aquilo né é o John Jones a gente tem que esperar ele entrar no autógono pra poder realmente fazer qualquer análise porque é um cara que pode mostrar ali a performance da vida no peso pesado ainda tem essa o cara é um gênio Eric Augusto esperando o Jones tentando derrubar o ganho mais rápido que o que Maiev fez com o Holland você não aposta nisso não né André? você acha que ele vai tentar o concurso de Marchesa Renato eu acho improvável MMA Trader teremos vitórias de três dos melhores de todos os tempos Jones, Valentino e Raik Monov olha só olha só hein esse aí é o Pacheco é o Felipe Pacheco pô grande Felipe beleza MMA Trader rapaz já tá botando raipou hein raipou no Raik Monov o Felipe Pau José Antônio C. Martins só queremos saber em quem o Drake vai apostar dessa vez o Drake perdeu 400 mil dólares ontem no Jake Paul e já havia perdido um milhão no Adesanya contra o Poiton mas pra ele também não machuca né André? é dentro de pinga pra ele tá ali junto com o Carrano ali nos dólares ali o Bruno Marujo tá dizendo que o ganho tá preparando a Arapuca pro Jones não é possível que ele seja esse que ele não tenha treinando pô não é possível é difícil acreditar que esse cara não esteja psicopaticamente defendendo quedas há muitos meses não quero acreditar nisso ele é monstro hein cara ele é monstro o Cilio Gani é monstro hein o cara é o bailarino da porrada o bailarino da violência o cara se movimenta igual um peso médio erra poucos golpes o cara é muito preciso peso pesado legítimo é o Sagat né ele é o Sagat lá do sem tapa-olho ó só mais duas aqui o Shannon tá dizendo que a Valentina morre de todos os tempos e sim ganhou a segunda luta com a Amanda e o Kaique Dutra John Jones vira da Guestanês e tira sua primeira vitória no peso pesado o pessoal achando que ele não tem como trocar com o Cilio Gani né é o Bruno Lemos dizendo estejam prontos para Cilio Nurmagandodov ah gostei qual o nome dessa fera aí? use na transmissão é Bruno Lemos Bruno Lemos boa Bruno como é que é Cilio Nurmagandodov 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 boa gostei então beleza ó só para terminar o Eric Chandler Chandler meu de Din Din vai no Gani Valentina e Raikmanov olha o trio combo dele é isso meu querido Carrano um grande abraço para você uma semana repleta de bênçãos aí no Bahrein temos um recado um abraço da cobrinha agora você faz se você quiser agora é virou virou patrão temos sim Renato abraço da cobrinha essa semana aproveitar que a gente está falando do do Pay Per View do próximo sábado eu estava assistindo comentei né estava assistindo o Countdown é só um detalhezinho que eu pesquei ali que pô não que o Sirio Gani esteja muito melhor de companheiros peso pesado para treinar mas eu achei muito engraçado o que o UFC fez que foi uma uma montagem que era com o John Jones assim o pessoal que vai acompanhar né está vendo no Fight Pass aí vai acompanhar também no YouTube também do UFC tem e aí o John Jones sentaram o pessoal jogando sinuca ali ele falando que ele reuniu a nata do peso pesado para ajudar a treinar e aí pegaram o Jorgen de Castro o Walt Harris e eu estou querendo lembrar que o cara do Bellator é o Altão é eu esqueço eu esqueço o nome dele mas é um do Bellator também Altão que é tipo ganha uma perde outra bicho os caras tipo assim dois deles vindo de duas de tudo com cartel negativo no UFC e com derrota para o digníssimo Greg Hardy ainda por cima e o coitado do Walt Harris que eu não vou zoar muito porque pô tem uma questão aí a história de vida uma parada aqui no mas que também pô não ganham de alguém relevante aí Deus sabe quanto tempo e aí mais uma vez não é que o Cyril Ghani esteja recheado de pesos pesados de altíssimo nível para treinar mas eu achei muito curiosa a forma como eles colocaram como se fosse porra Avengers Assemble como se tivesse juntado assim o All Star Team dos pesos pesados e aí chega lá pô yoga de Castro na frente é brincadeira só baranga do peso pesado reunido eu estou tentando não ser tão ácido né André mudar um pouco mas você você força a mão e é isso então fica um abraço da Cobria para esse momento aí um tanto quanto estranho que aconteceu um abraço para você Renato André e claro para todo mundo que acompanha o podcast sexto round a gente se vê semana que vem com a análise de tudo que a gente falou certo tudo que a gente errar aqui nesse podcast eu vou repetir completamente semana que vem André um grande abraço meu querido boa semana para você semana movimentada evento importante do UFC aí para você transmitir temos aí o abraço do Pachequinho sua despedida temos sim o abraço do Pachequinho dessa semana vai para o brasileiro que brilhou nesse fim de semana Augusto Sakai venceu na decisão livrou ali o pescoço da guilhotina né e ficou muito emocionado ao fim da luta né passou por altos e baixos e estava vindo de quatro derrotas então parabéns Augusto Sakai e os outros brasileiros o André Sergipano vem a Gabriela Fernandes e o Rafael Alves acabaram que não venceram nessa noite né então fica aqui o meu registro parabéns ao Augusto e o abraço para a audiência vai para o Lucas Uriel Lucas Uriel Previdi lá de no Paraná olha que história bacana rapidamente Renato o cara era estagiário tem um filho estagiário a grana era curta e ele não conseguia ser membro do canal do sexto round e aí ele foi chamado rapaz para um concurso lá no Tribunal de Contas do Paraná para a assessoria opa agora está recheado bolso cheio da bufonfa qual foi a primeira coisa que ele fez qual? ensinou o sexto round virou membro o primeiro salário primeiro salário do Lucas ele foi lá virou membro e mandou essa mensagem aqui e tal enfim parabéns ao Lucas pela história de vida e mais um membro seja bem vindo né Lucas estamos juntos um beijo para todo mundo semana corrida Fight Week porra que evento 285 nossa já teremos uma para vender o peixe aqui Renato sexta-feira no Fight Pass nosso resenha UFC uma da tarde eu Minotauro Carlão vamos fazer um bate-papo especial John Jones em vida e obra de Jonathan Dwight Jones e aí a gente entra no ar no sabadão com o UFC 285 temos vários outros eventos no UFC Fight Pass se você ainda não assinou assine já beijo no coração Exatamente ele que o Lucas que virou membro agora terá acesso ao podcast Dois Anões e Um Queixo na semana que vem live dos membros na verdade live dos membros semana que vem e o podcast na outra semana conteúdo exclusivo para os membros desse humilde canal um grande abraço a todos e até a próxima edição do podcast com o resultado será que John Jones vai se cimentar como o maior de todos os tempos ou não aguardemos tchau tchau it's all over tchau tchau